Inscreva-se no canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá I don't wanna do bad things no more Sit there, sit there, sit there God bless you, my brother God bless you You are blessed, you are blessed, you are blessed No mention, no mention Easy, easy Degree now, your mate 1, 2, 3, 4, 5 years now, your mate Degree now, your mate Brother, your children, children will graduate Me and not their life Me and not their life, oh Me and not their fault My energy is alive Woo I'm on the earth